Senhoras e senhores, debaixo de muita chuva, chegamos aqui, finalmente, meu Deus do céu, que perrengue para chegar aqui, na Extra, na Maratona de São Paulo, vamos curtir o espaço, bora, bom, quinta-feira, agora quase três horas da tarde, tirando o inferno de estacionamento, para quem vai retirar o kit aqui, tá, de boa, nas casas, como a gente não vai correr, só devemos aproveitar a Extra, o arco interessa, vamos dar um rolê. Quem quiser experimentar, só colocar no pé e subir na esteira. Tchau, tchau. Olha aqui o Zé, passou aqui agora, aqui na tenda do CC, o Zé vai correr? Infelizmente não. Por que, Zé? Estou fazendo 11 anos de casado, a esposa não deixou correr, ainda vamos passear e eu vou fazer uma prova em São Vicente comigo. Não, mas calma, calma que piora, calma que piora. Além da esposa não deixar, o Zé meteu a inicial da esposa no cabelo, a mesma, a mesma ordinária que proibiu o Zé de cumprir o ciclo e terminar com a sua prova no domingo. Os níveis, Zé, os níveis de pau-mandado foram totalmente atualizados agora. Eu não espero nada menos que isso, senhor. Eu quero um tempo que... Ah, eu acho que você devia esperar menos. Espere menos, espere menos. Zé, faz a última declaração pra Elaine. Ellen, Ellen, errei o nome. Foi eu, fui eu que errei o nome. Foi ele, ele falou certo. Te amo, meu amor. Esse livro aqui é bom, hein? Isso aqui eu leio e já li, é muito bom, hein? Senhoras e senhores, somos fãs, né? Muitos. E também, ó, no parte do Mania. Ajudou, filho? E aí, vamos aqui colaborar com a firma, valeu? Um abraço, fui. Valeu, Marcão. Senhoras e senhores, encerramos por aqui nossa visita na Expor, na Maratona de São Paulo. Como já disse, realmente, nessa prova não irei participar. Estou comemorando 11 anos de casamento. E a Diaglise e minha esposa falaram nada de corrida, vamos passear. Porém, eu consegui uma provinha de 5 quilômetros ao nosso passeio. Mas isso é papo pra outro vídeo, tá bom? Então, ó, eu vim na Expor. Na Maratona de São Paulo. E é lógico, né, meu? É impossível não fazer umas cumprias. Inclusive, tem presente aqui de casamento com a esposa. Valeu? Um abraço, até o próximo. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.